Jogador de futebol, cuidado com Ivan Moré e cuidado com Keyrisson, o ladrão de gols, olha só. Vila Belmiro vazia, Santos classificado, sem astros em campo. Paulista à espera de um milagre. Basta o apito e o Santos logo ataca. Primeiros momentos da partida na Vila Belmiro. E o Santos já está chegando em gol. Alan Patrick acha Michael Leite que avança. Já vem finalização para o gol. E, e... O gol moral é do Michael Leite. Com menos de um minuto de jogo. E o Paulista recomeça e logo perde a bola. Olha o Santos de novo aí, a garotada está com o apetite. Então é Michael Leite que retribui o passe para Alan Patrick. Pronto. Com menos de três minutos de jogo, é como se o Santos tivesse contado o final da história. Mas tem segundo tempo. Antes dele, Dona Rivalda oferece ao presidente Luiz Álvaro uma lembrança. É domingo de Ramos. Dona Rivalda e suas amiguinhas acham o presidente um pão. Vira, galera. No segundo tempo, Michael Leite avança de novo. Foi para cima do Henrique. Enquanto o Kerrison avança também. Gol! Agora não. O gol é do Ligeirinho. O sétimo no Paulistão. E pensar que poderia ser o oitavo. Poderia. O gol do Michael Leite. Por isto, começa agora o julgamento de Kerrison. Acusação. Roubo de um gol. Mas quem empurra para dentro é o que é isso? Vítima, Michael Leite. Testemunhas de defesa de cima do muro. E também de acusação. Não querem ser identificadas. Temem represálias. Você, como uma testemunha, o gol foi roubado. Não, eu faria o mesmo. Você é uma testemunha que não quer se comprometer nesse caso. Exato. É melhor ficar em cima do muro. Você afirma. Teve roubo de gol. Teve roubo de gol. O Kerrison foi só a minha. Quis fazer o dele. Com a palavra, o réu. Para confirmar, né? Na verdade, parece que a bola ia sair no meu ângulo. E para confirmar. Com a palavra, a vítima. O Kerrison roubou o seu gol. Sem vergonha. Sem vergonha. Pegou o meu gol. Todas as partes ouvidas. Não, eu faria o mesmo. O Kerrison foi só a minha. Quis fazer o dele. Até você em casa, no trabalho, no restaurante, já tirou suas conclusões. Agora é com ele. Um árbitro adicional. Eduardo Coronado. Ele que um dia torceu o tornozelo e chorou. É dele a última palavra. Pelo que você conseguiu ver, a bola entraria ou não? A bola entraria. Mas ele como centroavante, ele finalizou um pouco antes. Então o gol foi para ele. Assim, Kerrison é absolvido. É da natureza que vem à Ponte Preta. Até porque Michael Leite, a vítima, guarda no coração o dom do perdão. Sem vergonha. Sem vergonha. Pegou o meu gol. Mas tranquilo. O importante é que a bola entrou e vencemos o jogo. Malandre é malandre, mané, mané.